E aí galera, quem fala é o Dani Casio e hoje eu vou fazer o tutorial desse avião daqui E pelo que parece que tem uma caixa gigante Não sei o que isso significa Mas não quero perder tempo com isso daqui Então vamos começar o tutorial assim Isso Deixa eu fazer aqui, isso Deixa eu desbloco daqui Pra poder chegar como é por dentro Tá Coloco uma half block aqui Ah não, aqui não é half block Uma half wedge de down assim E deixa eu... Uma half Uma half assim Eu vou colocando a propeller Um desconector É É... Assim One Deixa o one E... É, aqui não precisa mudar É... 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 Botei um motor aqui T... T... Aqui... 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 Coloca... Aqui clica assim Aquela tec... O fox Como eu fiz aquilo? Peraí Caraca... Caraca... T... Caraca... Descobriu uma coisa estranha Tá... Tá... Aqui... Pode deixar os dois botões assim Ah não, peraí Esqueci... O jogo atualizou Então eu coloco um botão aqui Senão eu vou clicar... 7 Keypad 7 Aí deixa assim Aí aqui coloca... 7... Powerhead Ah... Aqui tá Powerhead É... Deixa assim mesmo Ela pega uma Super Rocket Super Foguete É... Aí que tá com esse... Mano... Esses caras são muito... Esses caras são... Esses caras são... Tá... Foco... Tá... Coloco aqui... Nananana... Peraí... Tô fazendo errado Peraí... Peraí... Tira isso daqui tudo Super Rocket aqui... Aí eu... Coloca... Não... Motor... 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 Aí eu vou colocar... Keypad 7... T... Peraí... Ah... Ah... Set... T... Máximo... Toggle... Aí eu coloco uns... Ah... Dois blocos... É... Dois blocos... Um... Dois... Aí eu coloco um... Super Rocket... E mais um... E também... Um... 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 Pode colocar bem... Um... Assim... Dessa forma... Tá um pouco desatualizado esse avião... Que é um tempo que eu não uso ele... Mas... Um... 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 De duas... Tamo... De dois... De dois... Uma de três... Pode... Pode colocar de... Aqui pode colocar de quatro... Todo atualizado... Assim, aí coloca um de dois, assim, aqui, e uma de um assim, e uma de dois assim, dessa forma, aí coloca dois blocos, aqui tá bem de blocos, mas vai colocar assim, aqui, uma, duas, coloca apenas duas assim, e pode colocar umas, aqui não funciona, um, dois, três, e uma rafa, motor, e umas armas assim, isso aqui é motor dois, motor dois, e aqui coloca uma, uma set, uma, essa set mesmo, minha main pilot aqui, e aqui ela pensa uma rafa, uma rafa wedged, e, e aqui tem um botão, rafa wedged, aí coloca, aqui, aqui, um, dois, três, um, dois, três, agora coloca uma rafa wedged, o gráfico começando, aí fica feio de novo, vai colocar cada coisa, vai colocar uma de três, uma de três, assim, aqui, e aqui, uma de quatro, aqui e aqui, e aqui, e aqui, e aqui, ah, vai colocar uma aqui, assim, dessa forma, quer saber? Esses tipos de caras são irritantes Uns três é assim Dessa forma Aí coloca Um motor assim, um propeller Coloco aqui e aqui E uma E um Uma wing planil aqui E aqui Aí eu coloco a outra aqui Assim Dessa forma assim, fica redondinho Aí eu coloco aqui Coloco uma delta assim Peraí gente Fica difícil né, pra vocês enxergarem Tipo, enxergarem ó Aí no máximo dá pra enxergar direito Aí ficou essa O gráfico com essa ficar De pixelzinha assim Aí fica muito ruim de gravar De vocês enxergarem Talvez que a qualidade pode ser ruim Sei lá Acho que a qualidade do vídeo Não é ruim não Sei lá Aí aqui coloca uma propeller Uma aqui E outra aqui Dessa forma Peraí, peraí, peraí Eita não Peraí Coloca mais um assim Adeleta esse aqui Esses dois assim Um assim Aqui coloca de três Desculpa Aí assim Aí assim Eita Assim Aqui coloca uma Wind Planner Assim Assim Quem tiver esse bloco daqui Que é o Pluton É O único bloco Que que eu Que eu tive Sei lá Tipo Que eu pude usar Pra poder deixar Me aqui Dessa forma Assim Quem tiver esse bloco Ou seja Sobretudo Sobretudo Caso não tenha Desculpa Desculpa Mas Não sei como é Que eu vou Fazer me aqui Detalhe assim Não Peraí E não Peraí Nada assim Dá pra eu Fazer um Sem o Pluton Assim Mas é Só Caso eu não tenha É só Usar Essa Wedge De dois Não sei se vai Combinar Se combina Esses caras Têm Calma aí Galera Voltei Desculpa Pelo que aconteceu E parece que Agora saiu do jogo Mas Caraca Os caras Tão tudo saindo Que bom Agora coloca Uma Wedge Assim Outra Assim Dessa forma Agora coloca Uma Control So first Assim Uma Duas Três Ah Três Mesmo Aí coloca Uma Aqui Aí vai Da mesma coisa Ó Essa onda Assim Eita Ela coloca Três Assim E aqui É uma Ralph Uma Ralph É uma Ralph Isso aqui Continua De dois Caraca Eu não percebi Peraí Isso aqui Agora vai Entrar Novo Assim Assim Vai Coloca Uma Ralph Assim Dessa Forma Ops Isso Isso E é Dessa Forma Assim Uma De três Também Uma De três Outra De três E outra De quatro Aqui Também A clara Delta Uma Aqui 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 E aqui É Tá Certo Ops E aí Coloca Assim Pode ser Pouco Difícil Isso aí Porque Olha Ó Ó Isso aí Agora Começar A tampa Aqui Pouco É Simples Tampar Assim É É Só Pegar Uma Half Wedge Down Aí Com Essa Tampa Assim Ó Até A última Block Assim Ó Dá pra ver A diferença Aí Tampa Assim Aqui Ah Não Aqui Aí Tira ele Aí Assim Que Chegar Aqui Ó Aí Você Para Aqui Coloca Uma Half Wedge Uma Half Corner Wedge Down Ops Assim E uma Half Wedge Down Dois Assim Assim Coloca De quatro Assim Tentar Fazer Um Estuca No Pin Freeze Já Fiz Antes Ah Deletei Questão De memória Do jogo Coloca Um Assim Assim Também Já Fiz Antes Um R111 Que é Um Bodeiro Bi Plano Não É Bi Plano Não É De Bi Motor É Simples Passar Aqui É Solta Para Alves Que é Um Dois Três Quatro Aqui Pode Colocar Uma B Mas Só Coloquei Vários Bloquinhos Que 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 Também Tá Um Pouco Desaturizado Maris Ficou Legal É Mesmo Falta Aqui Não Podia Não Podia Esquecer Coloca Assim 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 E Assim Dessa Forma E O Que São De Três De Dois É Um De Dois Coloca Um De Dois Assim Uma Delta Wings Wings E Eta Agora Coloca Uma Aqui Aqui E Aqui Eu acho Acho que O anjo Tá Quase Pronto É Só Faltou Aqui Mesmo Coloca Assim Nos Três Blocos E E Esqueci Esqueci Aqui Exativa Coloca O 7 Assim Ops Coloquei Deletra Coloca O 7 Aí coloca O bloco De volta Agora É Só Fazer As Rodas Tem Carro Que É Impossível De Explicar Como Funciona Pela Explicar Esse É Meu Próprio Topedo Eu Acho Colocar Uma Super Vp Web Uma Explosive Block Se você Quer Um Dia Infelizmente Pode Colocar Uma Bem Recomendor De Arma Mesmo Assim Vou Um Deixa Eu Ver Cadê Ah Wallast Magnético Magnético Então Que Bloco É Esse Ué Isso Tá Bugado Pô Ah Peraí Isso é Inexplicável Mano Sei não Isso é Muito estranho Joga Joga Ah Isso Desculpa Coloca Uma Explosive Block E uma Ballast Configuração Agora Coloca Um Um Tá aí Aqui Coloca Cinco Coloca F Máximo Assim Cinco Enquanto C Aí Copia Assim Tá Agora É Só Colocar Motor Assim Motor Powerade É Que não Muda Nada Deixa Assim Aqui É Seven Ah É Só Coloca Um Propeller Coloca One Aqui Coloca Sete Deixa Fazer Just Tá Agora Só Finalizar Com As Quatro Halfway Dijon Nama Halfway Dijon Será que Tá no lado Certo Onde foi Que eu coloquei Caraca Não Faltou Mais Aqui É Tá no lado Certo Assim Agora É só Colocar Dois Propellers Ah não Ainda Tem Aqui Tem Colocar A Aqui E D D Dessa Forma E Colocar E Q Deixa Aqui Aqui É Aqui Ao contrário Aqui 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 É Aí Copia Ops C S V Seu jetpack Não Tá Tá pronto Parece É Tá pronto Agora Hora De Testar O Avião Assim Ah Tem O Cinemático Quem não Saber Faz Isso Aqui Olha É Só Clica Aqui Ó P Ops P Ops T Assim Ó Assim Tá um pouco Bugado Acredito Que seja Que negócio Dali A luz Saiu Ó Chega Assim Ó Perto Da água Ops Ops Aí Solta Segura Um Aí Depois Que tiver Funcionando Aí Pronto Ó O topedo Dali Muito Engraçado Ver O topedo Ali Ó Vendo Assim Ó Ó Vê Ele Caindo Ali Ah Tá linda Ele Não faz Sentido Ele fazer Curvas Nossa Tá ok Esse aqui Foi vídeo Se você gostou Deixa o like Né E Só vou Dar uma Pousada Assim Diminui 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 Pousa Assim Tenta Saí Tá aí Foi Diminui Obrigado.